Olá, internautas que seguem o canal Metsul no YouTube. Eu sou a meteorologista Estelcias e vamos falar um pouco da condição meteorológica para esta terça-feira no Rio Grande do Sul. A segunda-feira ainda começou com frio intenso, tivemos temperatura abaixo de zero em várias regiões. São José dos Ausentes liderou o ranking com 4 graus e 7 décimos abaixo de zero. Isso já não deve acontecer no começo da terça-feira, que tem mínima perto de zero, em torno de 2 a 4 graus positivos nos Aparados, Campos de Cima da Serra e também na Serra Sudeste, lá na região de Pinheiro Machado. Grande parte do estado começa a terça-feira com mínima entre 8 e 10 graus. Não se descarta nevoeiros em trechos principalmente do Planalto, Médio, Alto Uruguai e também em trechos da Serra. E durante a tarde com o ingresso de ar mais quente do Quadrante Norte, inclusive que pode ter rajadas moderadas, o vento persistente, trazendo rajadas de 40, talvez 50 km por hora no Noroeste, no Planalto, área central do estado. Esse vento do Quadrante Norte promove o aquecimento com projeção de máximas já entre 22 e 25 graus na grande maioria dos municípios gaúchos. Grande Porto Alegre tem no Vale dos Sinos 25 graus, região das Missões talvez com 26, Serra Gaúcha com 22 graus, atenuando assim a sensação de frio dos últimos dias. Para quarta-feira a previsão é da intensificação desse ar quente sobre o território gaúcho e ainda com rajadas de vento muito presentes, o famoso vento norte aí, trazendo rajadas moderadas, talvez até fortes em alguns trechos. E a quarta-feira já desde cedo será mais quente, a previsão é de mínimas já entre 15 e 17 graus em muitas áreas, faixa central do estado com 18, 17 graus e à tarde a máxima entre 28 e 30 graus no Vale do Rio Pardo, na região das Missões, Grande Porto Alegre com 28, 29 graus de temperatura na quarta-feira. E olha que nesta segunda a temperatura mínima foi em torno de 2 a 4 graus na Grande Porto Alegre. Então em questão de dois dias a temperatura dá um salto e essa mudança brusca na temperatura favorece aí essas rajadas de vento mais presentes. Até quarta-feira, tempo firme, ensolarado de norte a sul do estado. A partir de quinta, a instabilidade começa a ingressar no estado, trazendo chuva, tem alerta aí para chuva volumosa no sul e no oeste. Mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Convido já para tu te inscrever no nosso canal aqui no YouTube, acionar o sininho para ser aí, para receber aquele aviso, as notificações a cada novo vídeo que for inserido no canal. Acompanhe as redes sociais da Metsul no Twitter, no Facebook e também no Instagram. E conheça o nosso site metsul.com com informações exclusivas, detalhadas, além de textos aí relatando e mostrando as nossas análises. Também tem muito gráfico, muitos mapas aí para todo o Brasil. Até a próxima! E até a próxima!